A comida agora, vida mais que o pé da sério Desde que não me saia agora Eu tô com a dor 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 Se seja que você não percebe Que eu estou com a dor Será que não vê o seu ser Eu quero com você Quero com o meu amor Eu tô com a dor 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 Ah, a luz não abriu uma vez. Ei, Valter. Fotinha. Fotinha. Olha lá. Sai que de gente se arretada é essa?